Fala Nação Azul, aqui quem fala é o Rodolfo Está começando mais um episódio do Partiu Muriaé Esse aqui é do Wagner TRX super bem, material de treino Não é só o jogo, treino antes e treino depois também Está emocionado pela primeira vez, hein? Sim Expectativa Muito feliz, muito feliz Já é de roupa nova, hein? Caiu bem, hein? Valeu Quer entrar aí, não? Qual foi? É, qual foi? Você escutou e ia deixar aí no outro, viu? Trairagem Bora Bora Tchau 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 Davi, abaixa a mão para me pegar seu rosto. Zero!